Música 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 E fala ai pessoal, beleza, eu estou ganhando vocês Mais um vídeo aqui desse vídeo pessoal Como vocês podem estar vendo ai na tela Que é um novo jogo pessoal Que vocês podem estar ganhando uma nova Série ai pro canal Que é o de Osdo Sin City Que Você construir a cidade do zero Então Bora começar aqui pessoal Pra ver como vai ser a nossa cidade, se vai ser rica Pobre, feliz, triste E É Vamos clicar nesse primeiro aqui mesmo Criar né Criar não né Bom, nome de cidade, eu não sou muito criativo Então vai Cape Trenete Eu não vou marcar essa opção aqui pessoal Que essa aqui é como se fosse o criativo Entendeu? Então não Compensa né Beleza Só tem duas regiões a opção Então Você tem que pensar bem Essa daqui é só em petróleo E Vento que tem Então Quase eu cliquei em clean Tá Essa daqui não tem nada também Meu Deus não tem nada Essa cidade Essa daqui pessoal Mil Deus Essa cidade é É a nossa A cidade que vai ser Então bora dar o clean Bora Dar o play E aguardar carregar Bora ver O que vai ser O terreno Eu espero que seja plano o terreno Porque Todo Todo Montanhoso É horrível pra construir Então É Bora que bora Estralando aqui meus dedos já né Vou ter que preparar Não Tá Isso aqui eu acho que dá pra jogar ainda Vamos ver Ok É Sim Creio que daí pra jogar Eu poderia o que? Tá puxando aqui E subir ali Subindo ali Eu poderia fazer Tem que ver A direção do vento Que eu vou ver Tá Vamos fazer aqui primeiro Então as ruas Aqui na frente Eu pretendo fazer só o comércio Pessoal aqui Zona industrial Poderia subir Nesse cantinho aqui Ou até mesmo aqui Dependendo da direção do vento Então eu tô contando muito com isso Bora colocar essa Média densidade E puxar Até aqui Porque eu vou fazer uma Curva Até aqui Daqui eu já pego uma outra Que é reta Vou puxar Até aqui Puxando até aqui Acho que já dá pra me ver Em termos de energia Vamos ver que direção Fica o vento Tá O vento Ele vai pra lá Então aqui Pra me compensar mais Calma aí Eu só fiz um negocinho aqui Ok Esqueci de dar o cronômetro Aqui Vou testar agora Vou usar o cronômetro Vai pros letrages Ficou muito longo Acho que já passou uns Dois minutinhos Mas Beleza Tá Energia eu não vou pôr ainda Talvez eu ponha aqui em cima Porque dá oito MPH Beleza Bora ainda continuar nossas estradas Tá Então Sem ele coisar Eu posso fazer aqui Meio que a cidade aqui Até meio que essa parte grandona Né Vamos embora Ó Vou pegar um desse daqui Esse daqui E aumentar Meio que Ah Vai aqui zoom Ah Vamos ver Isso daqui De dez mil reais Ai meu deus Tá Bora Fechar mais ou menos assim Ok Bem grande já Essa parte aqui Bora fazer já a rua Pra Pra na indústria Vou tá fazendo isso daqui mesmo Por enquanto Tá pessoal Tem como depois Vou dar o upgrade Bora Vamos ver um sus Ah Eita Cinco mil Ah Deve tá fazendo até mais ou menos aqui Ó Tá bem top Vai ultrapassar muito bem Ok Meu dinheiro já tá acabando Uhum Vou tá agora usando essas ruas aqui Pra quê? Pra mim tá Esquadrando Isso daqui Como é que eu deixei a opção? Retas Acho que talvez eu possa Tá até gastando mais Ok Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tá Tá bom isso daqui Ih rapaz Ferrou Calma aí Vou ter que ver Termas de água Três mil e pouco E energia quanto? Oito mil O que que eu fui fazer Tá Mas bora Vamos se erguendo aqui né Ou que nem eu disse aqui Eu vou fazer a parte comercial né Então Bora já né Vou fazer até aqui Vou fazer até aqui Beleza Prontinho Já tá vindo já os moradores aqui Já tô tendo lucro de zero Prontinho Agora Bora agora Eu lembro que tinha uma opção aqui Que dava pra me escolher Cadê Dá pra colocar meio que num cubo aqui Era bem mais fácil Agora Vamos colocar aqui Então Nossas casas Eu sou noob ainda Tá pessoal Então Caso você esteja vendo Eu fazendo alguma coisa errada Não diga não Sou noob no jogo Ok Eu preciso Fazer a zona industrial aqui Ó O vento tá tudo pra lá Então Ah Eu preciso colocar a areia à rua Cadê aqui As estradas de terra Fazer bem grande Só por causa da indústria Eita Como é que tem que me reverter Tá Deixa eu encontrar Um troco Tem que ser Não Não tem É Tá Vai ficar assim Vai ter que ficar assim Só tem que olhar pra mim fazer de novo Essa caca Beleza Agora podemos colocar Indústria Ok Ok Isso aqui tá bom Porque senão Beleza Tá Tenho 5 mil Reais Preciso ganhar dinheiro Ok Ah Eu preciso ganhar dinheiro agora Então Preciso ganhar um pouquinho de tempo Vamos ver O que que dá Bom Já tão reclamando de água Provavelmente não é aqui Bom Vamos colocar Ah Tão reclamando de água e luz Vamos colocar água Que é a mais importante Vamos ver onde tem bastante água Aqui tem 1200 1500 1600 1700 Aqui Colocar bem aqui Pra ter bastante água Ó Já tamo tendo um lucro Ok Ok Então reclamando já que precisa de energia My car My povinho Que já vai ter Que já tá enchendo já Ó Beleza Tá Água não é mais um problema Agora só energia Aqui eles tão Tô ganhando 881 por hora Beleza Eu preciso logo Mais termos de energia Porque senão já sabe né Cidade vai falir Sem energia Não vive ninguém Tá Vamos acelerar O tempo já tá acelerado Eu preciso de Quantos 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 8000 Faltam só mais 4000 Tô ganhando mil e pouco Eu vou abaixar Será Vamos ver Dá pra mim abaixar Ou eu pego Um empréstimo É Acho que é o melhor Pra eu fazer Beleza Eu tô com dívida Mas Deixar a cidade sem energia Não é nada bom Aqui tá pegando 8 MPH Posso Por aqui Por que não Porque isso aqui Não dá poluição Nem nada Pelo contrário Bora deixar aqui Que eu acho que é um Lugar onde tá dando Mais energia Certo Aqui já estaria Dando 7 Aqui dá 8 Acho que não vai ter Num lugar que dá Mais de 8 Aqui não Bora deixar aqui Belezinha Agora só esperar Os funcionários Chegar Já vamos Ver Esse daqui Do esgoto Pessoal Que isso aqui É um problema Muito sério Então bora Vamos deixar aqui O esgoto Bem aqui Beleza Vamos ver se tem upgrades Não, não tem upgrades Isso aqui pessoal Só pra não poluir A cidade Entendeu Então Estão reclamando De energia Mas é karma Aí pessoal Que logo logo chega Calma Pessoal Que logo Cheio Só precisa Dos funcionários Quer falar Alguma coisa Tá falando Alguma coisa De energia Olha Acho que tá precisando Eu poderia Vou colocar Acho que mais um Desse pequenininho Aqui Vamos deixar Bem alinhado Aqui Vamos colocar Quem quer Beleza Vou deixar Pessoal Tá precisando De funcionários Mas Só esperar um pouquinho Que já chega Já os funcionários Vamos ver Tá chovendo Já na cidade E aí pessoal Mas também Vou poder trocar O nome da cidade Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários O nome De uma cidade Qualquer O nome Pra dar O nome Pra nossa cidade Bem 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 não sei o que Mas tudo bem Aqui ainda Estão reclamando de energia Cadê os funcionários Gente Estão reclamando de funcionários Uma deles Estão reclamando aqui Que tá Ah Não Ah Mas também Olha o quanto de Nossa Eu sou muito burro Burrice Nossa Pode dar zero Pra mim Meu Deus Mereço Essa agora Eu mereci Tem pessoal Vai ter funcionário Como se não tem Morador Nossa Vamos já deixar acelerado O tempo Ok Agora eu espero Que aumente Agora Não Tem bastante Moradores Agora Essa área Residencial Tá bem Grande Ó Ó Ó quantos caminhãozinhos De mudança Tá chegando aí Minha gente Vai ter congestionamento Aquele caminhão De mudança Vamos deixar uns Quatro outros slots Lá pro final Pra eu me colocar De negócios Aí Já liberou A prefeitura Depois eu escolho Que é um local Bonito Aqui Pô Prefeitura Bonito não né Lugar certo Olha o engafamento Que já tá tendo Tá Isso aqui já deve tá bom Energia Não tô reclamando mais Já tá indo Em todo lugar Ó Beleza Resolvendo O nosso problema De energia Já tamo com 515 habitantes Ganhando Bastante lucro Beleza Beleza Tá Vamos colocar aqui Mais áreas De comércio De comércio E aí Beleza Lindo até Recomend funcionário Mas logo logo já chega Beleza Agora na cidade Olha quanto Caminhão de mudança Bora colocar a prefeitura Já né Por que não Acho que eu tô pensando Tipo Ela poderia pôr ela aqui Ela tem upgrades Tá Só pra Avisar logo Tá O que é que ele quer Ah Acho que é esse daqui Exatamente Isso aqui é a casa do prefeito Isso aqui é a prefeitura Por que eles tão tristes Deixa eu ver Ah Acho que não tem muita gente comprando Acho que pra cá vai acontecer isso Realmente Porque tá muito longe Acho Da cidade Deixa eu ver As ruas aqui Como que estão Bom Aham Bom aqui por enquanto Acho Ele tá falando alguma coisa Do óleo Acho que ele Destrei o óleo Essa cidade aqui Tá 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 gerando bastante Esgoto Hein Ó Aqui tá ficando Bem congestionado Aqui ó Essa parte Zinha aqui ó Hum Ó A casa que tá tendo Bastante caminho de mudança Então bora Que dá o tempinho Né Estamos com 34 mil Vou ter que colocar A casa do prefeito Não A prefeitura Já poderia abrir Aqui um outro lugar Residencial Da aqui Bem aqui assim Bem na parte do fundo Fica bem legal Quer ver Vamos ver Vou puxar aqui Deixar mais ou menos Aqui assim Puxar isso aqui Assim Ih Calma aí Deixa eu desacelerar o tempo Que já estão reclamando De saúde Ok Tem gente doente Ih Eita Caiu Tão bem feio Meu filho Vamos ver Tá mas ainda não aprovou Preciso ter Ah tá A pessoa só da prefeitura Já vai me liberar É bom que eu tenho em mente Que já dá pra fazer Já Que é Colocar ela Aqui Ih Ferrou Eu sempre fazendo cagada Espero que vocês tenham gostado Já deu tempo Já E é bom Não esquece de deixar Avaliar o vídeo Pessoal Deixar seu like Se inscrever no canal A gente não seja inscrito E bom Essa é a nossa cidade Ó Ih já tô falando de Tronar suporte Mas aí já fica Pro próximo episódio Pessoal Porque esse dia já deu Os 15 minutos E é isso mesmo Pessoal Não esquece de avaliar o vídeo E é isso Falou Fui Tchau